Agora, pela hora sagrada, né, tardezinha, 18 horas, 18 e 10, a hora de pisar, o pisar Na terra mesmo, é o pisar na terra, isso aqui, você pisa aí, nas pegadas de uma máquina, aí É isso aí, caminha, pisa, caminha, pisa, o eletromagnetismo da mãe natureza, olha só, isso aqui, olha Isso aqui é um magnetismo, você andar aqui 10 minutos, 15, 20, compensa meia hora, duas, ó, aí você vai sentindo, você vai sentindo o que ela diz para você, ela diz sempre para você alguma coisa, você sente, agora aqui já é outra pisada, ó, eu vou passar para outra banda da estrada, ó, aqui já é outra, ó, aí conforme você pisa, você sabe que você, nos teus pés, na planta dos pés, tem todo o seu órgão, todos os órgãos nossos, dos seres humanos, está chapado na chapa dos pés, no pé direito, no pé esquerdo todos os órgãos, sexo, cardíaco, faríngeo, umbilical, tudo, 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 tá, eu não sou médico, graças a Deus, eu não lembro os órgãos todos, mas tem o estômago, se você tocar na parte da sola do seu pé, na tal parte, corresponde, se você tiver um problema no órgão, você vai sentir, através, através, no massagem, aí é que é melhor massagem que isso aqui, ó, 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 você quer melhor massagem que isso aqui, né, ó, ó, eu faço as pegadas de um trator, ó, as pegadas de um trator, é brincando, é brincando, é brincando, é brincando, as pegadas de um trator, exatamente como essa aqui, só que essa aqui está na contramão, né, ela está na contramão, ela está ao contrário, eu virar para cá, tá vendo, ela está, eu piso aqui também, ó, qual é a criança, qual é o jovem, ó, eu faço a pegada de um trator, aqueles pneus de maquinário pesado, ó, aí, está aí, aí, é a mesma pegada desta máquina aqui, é a mesma, ok, se tivesse molhado a terra, seria mais, mais interessante você ver, mas é isso aí, você vai fazendo assim, ó, pá, 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 é a pegada do trator, do pneu do trator, é exatamente igual, olha o silêncio, olha o estradão, que a gente caminha, para que asfalto, essa aqui é melhor que o pedrito, que as pedritas, aqui é melhor, olha aqui, enfiar o pau, opa, enfiar o pé na jaca, aí, aí, ok, isso tudo tem um contato, tem um, ele sobe, ele é eletromagnético, que a mãe natureza, ela é, você já imaginou a terra? Ela é menos que um cisquinho, menos que um balde de água diante do infinito e da eternidade, mas ela é, né, ela é, ela está suspensa, ela está atrapalhando um pouquinho a evolução da galáxia, mas ela vai entrar no eixo agora, porque vai ter que desarranjar tudo para poder entrar no eixo, então, a humanidade vai ter uma chacoalhada, ela vai ter uma chacoalhada boa, né, eu não vou entrar em detalhes, para que possa entrar no eixo, não tem aquele papo, depois da tempestade, vem a bonança, vem a tranquilidade, é por aí mesmo, é só você observar a natureza, que ela está te mostrando, observa o mundo, parte norte do Paraneta, parte central, parte sul, vai vendo, aí você vai ver que é fácil de ler, lá no Mar Morto, por exemplo, que está tendo vida, lá no Mar Morto faz tempo que está tendo vida, está tendo peixes, está tendo aquelas crateras enormes, que está tirando o sol e ficando a natureza, ficando peixe, ficando água viva, ficando tudo, não sei tecnicamente os nomes, aí a pessoa fica do lado, matando o irmão, jogando bomba no vizinho, esraiando lá, esraiando lá, esramando para cá, esraiando lá, ramando para cá e vai, e eles não olham para o Mar Morto, a lição, quem é que está dando a lição? quem é que está fazendo aquele mar, que não tinha vida tendo vida? E o cara olha aquilo tudo, e não enxerga, não vê, parece mortos, carregando mortos, cegos, conduzindo cegos, eu vou desligar aqui, que já está dando seis minutos de gravação, vou continuar, com a caminhada, torrando, não o Brasil, o Brasil, a gente torra também, mas não é para o Brasil que eu torro, eu torro o planeta, eu torro o mundo, e conto com a colaboração de vocês, mas é um torrar fantástico, é um torrar comunicativo, é um torrar saudável, é um torrar filtrado, a gente não muda ninguém, mas a gente pode influenciar um pouco algumas coisas, que seja assim, o pisar meu, na mãe natureza, com o maior respeito, quando eu faço uma urinada, urinada, sabe que é urinada? É mijar, quando eu faço uma urinada, numa caminhada, ou num local qualquer, eu peço licença, eu peço licença, no meu pensamento, ou às vezes até falo em voz alta, como agora estou aqui, falando, mas se não pudesse falar, eu penso, dá licença, eu vou mijar, eu vou soltar um ácido úrico, tudo que tiver filtrado, que o iodo solta, através que eu tomo o iodo, umas duas, três vezes por semana, que é outra história, aí sai na urina, toda aquela contaminação, agrotóxico, tal, tal, eu peço licença para mijar aqui na terra, mas quem é que está preocupado com isso? Um abraço bem apertado do Torrey, um abraço Torrey, um beijo Torrey, um grande abraço para você, onde quer que você estiver.